A oportunidade de parabenizar o Ministério das Relações Exteriores por essa iniciativa do diálogo sobre política externa. A política externa tem tantas facetas, especificamente hoje a gente conversando sobre a dimensão da promoção comercial e de investimentos. E essa dimensão para o empresariado é particularmente relevante porque é o que permite que a gente esteja presente no mundo, com as nossas mercadorias, com os nossos produtos, com a presença de investimentos em empresas brasileiras em outros países. E dentro desse contexto o Itamaraty é um grande parceiro. E eu sou representante da Vale, em nome da Vale, a gente tem muito a agradecer da tradicional parceria desse Ministério nas atividades que a gente teve no mundo todo. A Vale hoje não existiria se não fosse a presença dela internacional, dos seus produtos internacionalmente. E a abertura desses mercados, a chegada da Vale internacionalmente, não teria tido o mesmo sucesso sem a participação do governo brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores. Como exemplo, nós completamos, no ano passado, 40 anos, nosso primeiro embarque para a China. Esse primeiro embarque para a China foi feito com uma parceria da visão da empresa de ver a China como potencial mercado já naquela época e, ao mesmo tempo, do apoio do governo brasileiro para que isso pudesse ocorrer. E um ano após esse primeiro embarque, o governo brasileiro retomou as relações diplomáticas com a China e é nesse ano, então, que completa-se os 40 anos dessa retomada de relações diplomáticas. Daí se vê claramente o quanto a evolução comercial, a evolução diplomática dos países vão andando de mãos dadas. Então, muito obrigado, parabéns por essa iniciativa, essa abertura de diálogo, que tenho certeza vai continuar trazendo mais e mais sucesso para o Brasil e todo o mundo. Obrigado. Obrigado.